A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Fabrício Souza, aqui da cidade de Cana dos Carajás. Uma certa feita, o discípulo de Jesus chegou assim, mestre, nós impedimos uma ali, que em seu nome estava expulsando demônios. Nós impediu, porque ele não anda com nós, ele não segue o Senhor, ele não é discípulo do Senhor, nós impediu. Jesus vai olhar para o discípulo e vai dizer, não o impeça, porque quem não é contra nós é a favor de nós. E eu vejo que quando os discípulos falaram isto, impediram ele, o que eu aprendo? Que o maior problema, a maior dificuldade que aquele homem se encontrou, o que fez ele parar não foi os demônios, não foi os principados, não foi as potestades. O que fez aquele homem parar, foi o próprio discípulo de Jesus, que seguia Jesus. E muitas das vezes, pessoas que andam junto conosco, pessoas que dizem ser seguidor de Jesus, pessoas que dizem ser discípulo de Jesus, quer impedir alguém que está fazendo a obra. Vejamos bem que eles impediram. Outro versículo abaixo, um certo homem levou um jovem endemoniado do seu filho, e nenhum dos seus discípulos conseguiram expulsar ele, porque o próprio diz, olha, eu trouxe o meu filho aqui, e o seu discípulo não pode expulsar. E lá na frente, o homem estava expulsando o demônio. Tem pessoas que não fazem o que tu faz, que é impedir você. Não tem a coragem que você faz, que é impedir você. Mas só que Jesus está dizendo, não impeça. Se tu não faz, tem quem faça em seu lugar. Levanta a tua cabeça e marcha. Não vai ser os demônios que vão te parar, não vai ser ninguém que vai te parar. Jesus Cristo, ele está te dando força. Jesus Cristo, ele está te capacitando, nada vai te parar. Porque Jesus Cristo levanta do tono e diz, não impeça, porque ele está fazendo a minha obra. Quem faz a obra do Senhor, o Senhor se responsabiliza. Fica com essa palavra no seu coração, um forte abraço, a paz do Senhor, que Deus possa dar um dia abençoado para a sua vida de uma forma tremenda e poderosa. No nome de Jesus, lembre-se, ninguém vai te parar.